Te adoramos, Te adoramos Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Oh, recebe agora o nosso louvor Nós somos guerreiros do rei, na guerra contra o mal Vitoriosos, então seremos à frente nosso general Nós somos guerreiros do rei, o nosso condutor No prato forte, venceu a morte, o rei é mais que vencedor Heróis da fé, heróis da fé, heróis da fé Heróis da fé, heróis da fé Heróis da fé Nós somos soldados do rei, o rei celestial Heróis da fé, heróis da fé, heróis da fé Heróis da fé, heróis da fé, heróis da fé Nós somos guerreiros do rei, na guerra contra o mal Nós somos guerreiros do rei, marchando pra ciã Cantando sempre com alegria Cantando sempre com alegria A canção, heróis da fé Heróis da fé, heróis da fé, heróis da fé Heróis da fé A canção, heróis da fé A canção, heróis da fé Quando, em silêncio da noite Eu clamo a ti, meu Senhor Sei que me escuchas Porque puedo sentir Tu santo espírito Tocándome 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 Tocando todo mi ser Tocando todo o meu Senhor Tocando todo o meu Senhor Quero pedir perdão, Jesus Tu santo espírito Tocando todo o meu Senhor E ao nasci Escúchame Por mim новas Tocando todo o meu Senhor Tocando todo o meu Senhor Senhor, te quero pedir perdão, Jesus Te he falhado, Senhor, e ainda assim Escuchas minha oração Quando as luchas e as provas Vem a entristecer meu coração Eu clamo a Ti, Senhor, e posso sentir Tu santo Espíritu tocando-me Tocando-me Tocando todo o meu ser Posado a Tus pies, Senhor Te quero pedir perdão, Jesus Te he falhado, Senhor, e ainda assim Escuchas minha oração Posado a Tus pies, Senhor Te quero pedir perdão, Jesus Te he falhado, Senhor, e ainda assim Escuchas minha oração Te quero pedir perdão Amém. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus tem poder do céu pra mim, o Espírito de Deus está neste lugar. Fogo Santo desce agora e batiza cada um, Santo Espírito da glória, santifica o meu ser. Meu Jesus nos prometeu, seu Espírito de poder, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus tem poder do céu pra mim, o Espírito de Deus está neste lugar. Opera maravilhas, faz milagres, ó Senhor, falar em línguas estranhas, é pra todo o que crer. Estão sentindo alegria, glória e aleluia, vamos cantar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Este lugar, este lugar, este lugar, este lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Atrás deste lindo sorriso, escondes o desgosto A tristeza de quem já chorou, e não é feliz O tempo depressa passou, e os sonhos se foram Tudo que fez nesta vida, nada adiantou Pensas de estar tudo acabado, sem uma saída Ninguém pode te ajudar, te socorrer Eu lamento o triste, o choro, Jesus ouviu E hoje mandou-me dizer-te, que vai te ajudar Ele vai te ajudar, porque ele pode, porque ele tem poder Mudará a tua sorte, fará teu sorriso renascer Ele é o eu sou, o da zarça ardente É o grande Jeová Ele vê, ele fala, ele ouve o teu clamor Deus viu a angústia vazio, dentro de tua alma O lamento, a tristeza e a aflição, também tua dor Ele somente é quem pode, te dar alegria Resolver teu problema e fazer-te um vencedor Pensas em teu coração, Deus me abandonou Não há mais solução para os problemas meus Meu filho, meu filho, Deus diz a você, eu estou contigo Hoje você saberá, porque ele é Deus Ele vai te ajudar, porque ele pode, porque ele tem poder Mudará tua sorte, mudará tua sorte, fará teu sorriso renascer Ele é o eu sou, da zarça ardente É o grande Jeová Ele vem, ele fala, ele ouve o teu clamor Ele vem, ele fala, ele ouve o teu clamor Jesus operando Jesus operando, um crente cantando e o outro sorrindo Ninguém vai embora, se esquece da hora e o fogo caindo Tem gente curada, gente transformada, é o poder de Deus O Senhor está na festa e se manifesta, meu culto quer ser Só vejo fogo, glória, fogo, glória O fogo nadando na bênção e não quer parar Só vejo fogo, glória, fogo, glória A igreja da glória e o fogo começa a pegar Só vejo fogo, glória, fogo, glória O fogo nadando na bênção e não quer parar Só vejo fogo, glória, fogo, glória A igreja da glória e o fogo começa a pegar O crente feliz já sente a graça que vem lá do céu Recebe a bênção, começa a louvar o Emmanuel A igreja orando e Deus operando neste lugar O Senhor está na festa e se manifesta em quem der lugar Só vejo fogo, glória, fogo, glória O fogo nadando na bênção e não quer parar Só vejo fogo, glória, fogo, glória A igreja da glória e o fogo começa a pegar Só vejo fogo, glória, fogo, glória O fogo nadando na bênção e não quer parar Só vejo fogo, glória, fogo, glória A igreja da glória e o fogo começa a pegar Só vejo fogo, glória, fogo, glória O fogo nadando na bênção e não quer parar Só vejo fogo, glória, fogo, glória A igreja da glória e o fogo começa a pegar A igreja da glória e o fogo começa a pegar A igreja da glória e o fogo começa a pegar Preciso de ti Tu és maravilhoso, eu sou tão pontosa Mas cuidas de mim Espírito Santo Preciso de ti Tu és maravilhoso, eu sou tão pontosa Mas cuidas de mim Quando estou angustiada Até mesmo a chorada De repente o Espírito Santo De repente o Espírito Santo Alegra a minha vida E eu começo a cantar Espírito Santo Preciso de ti Tu és maravilhoso, eu sou tão pontosa Mas cuidas de mim Quando alguém está caído Muitos não dão valor Lá está o Espírito Santo Lá está o Espírito Santo Com gemidos, inexprimíveis Ajudando esse sofredor Espírito Santo Espírito Santo Preciso de ti Tu és maravilhoso, eu sou tão pontosa Mas cuidas de mim Mas cuidas de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Mas cuidas de mim Espírito Santo 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 Há momentos em que tudo parece estar perdido A luta é grande e então sente-se vencido Neste instante dois olhos contemplam o teu sofrer E um anjo enviado vem pra te socorrer Nas horas mais tristes da vida terá Jesus como amigo Dizendo filho não tema, estou contigo Te dando vitória e guarida Sofres calado, desanimado, pensas não ter solução Não pare agora, clame ao Senhor da provisão Ouça então a voz de Cristo que é tão meiga Dizendo sou teu Deus e te tomo pela mão direita Nas horas mais tristes da vida terá Jesus como amigo Dizendo filho não tema, estou contigo Te dando vitória e guarida Nas horas mais tristes da vida terá Jesus como amigo Dizendo filho não tema, estou contigo Te dando vitória e guarida Jesus como amigo em teu altar Senhor eis-me aqui a te buscar quebrantado está meu coração Senhor Senhor eis-me aqui Senhor meu ser te adoro Senhor meu coração te louva venho agradecer pelo teu amor em mim Senhor Senhor eis-me aqui a toma-me em tuas mãos realiza em mim o teu querer que fosse em mim o teu amor fluir Senhor Senhor com teu poder vem meu coração encher Senhor Senhor eis-me aqui Senhor meu ser te adoro Senhor meu coração te louva venho venho agradecer venho agradecer pelo teu amor em mim Senhor Senhor eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui Senhor eis-me aqui 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 Obrigado.